Música Meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta a Maravilhas da Mari E hoje estou num ambiente que eu amo muito, nosso quintal Hoje eu vou mostrar como a gente vai preparar a horta para plantar alface Então vem comigo! Bem gente, a gente já está com a nossa horta aqui Quando a gente construiu a casa, a gente tinha a horta baixa Mas aí o Henrique levantou um metro, né amor? Acho que tem um metro e vinte de muro, mais ou menos por seis Para ficar esse canteirinho fácil de mexer É, mas se você não tiver, pode sair no chão também É só dubar bem a terra, preparar ela Eu coloquei já esterpo, né? Numa terra bem boa, bem preparada E para a gente plantar agora as alface Só que a gente vai pôr uma lona aqui embaixo Embaixo para fazer os buraquinhos para a gente plantar alface Por quê? Porque facilita de vir praga, de vir mato, de você ficar capinando Se você não quiser pôr a lona, não tem problema, dá para fazer a horta do mesmo jeito Meu pai lá no sul, como eu sou do interior de Santa Catarina Cresci com horta em casa, sempre comendo alface Tudo fresquinho de casa, né? Então meu pai põe uma lona e faz os buraquinhos Depois de eduar bem a terra Então isso evita que as pragas nascem Você tem que ficar capinando, tirando essas pragas Ó, aqui tem dois pezinhos de romã Que eu plantei da sementinha Eu comi um romã lá em Portugal Até ensinei como descascar o romã No canal já para vocês E plantei a sementinha, ó Nasceu dois pezinhos de romã Com o tempo vocês vão ver, colher aqui no canal esses romãs Vão acompanhando Vai demorar um bocadinho, né? Porque da semente demora para nascer, né amor? Esse aqui é pimentão laranja Também trouxe a sementinha de Portugal O pimentão é super fácil para você plantar na sua casa Você compra o pimentão no mercado Pimentão, né? Você compra o pimentão no mercado E a hora que você for usar Na bundinha dele fica um monte de semente É só você retirar essa sementinha Pôr no papel toalha Deixar de um dia, dois dias mais ou menos Ela secando E depois você vê que planta a sementinha no vaso Pimentão dá até num vaso Um vaso maior, né? Se você deixar a bundinha E pôr numa estaca Ela vai crescer assim Você pode deixar no cantinho da sua casa Onde bate sol Que vai ter pimentão também Vamos pegar um desses pezinhos Fazer crescer na garrafa pet E mostrar para eles Depois Eu acho que tem que ser um pouquinho maior Que a garrafa pet Então algum de produto de limpeza Alguma coisa assim Uma vasilha maior Nós vamos mostrar Produto de maciante, né? Que tem um pouquinho maior Mamão, gente Comi o mamão Tirei a sementinha E plantei aqui, ó Gente, esse aqui Esse aqui é um deles, ó Esse aqui é um deles A gente plantou Faz uns 5, 6 anos, ó E, ó Já fiz doce de mamão daqui, viu? É uma delícia O cantinho também dessa casa aí Olha essa pimentinha Virou um pezão de mamão gostoso As pimentas Também, ó As pimentinhas Você pode ter no seu canto Ou no vaso também Ela dá Que a gente podou ontem, né? A gente podou ontem Então está sem pimenta, mas Está sem pimenta Sabe por que é bom podar? Porque se ela está há muito tempo aí Ela fica com uma toceira grande E ela começa a diminuir as pimentas Começa a diminuir o... A produção fica mais fraca Então é bom a gente podar ela A cada 2 anos, né? A cada ano, mais ou menos E... Que ela venha em pimentas novas Eu fiz uma geleia Com essa pimenta Dedru de Moça Vou deixar aqui nos cards do canal É maravilhosa Olha a pena fazer Comer com tudo, né? A gente fez pra mostrar Com um dadinho de tapioca Que fica maravilhoso Mas acabou que tudo ficou muito bom Vocês têm que ver essa pimenta Assistam Isso aí, amor Vamos cortar a lona Pra colocar aí pro pessoal Deixa eu acabar de mostrar aqui, amor Desculpa Tem o pé de... Ih, cebolinha Fugiu o nome Como ele já está aqui Eu vou deixar ele aí no meio mesmo Mas com o tempo Vou pôr ele pro canto também Já cortou a lona Então agora vamos esticar aqui na horta Já fizemos os furinhos Os furinhos aqui Agora a gente vai plantar as mudinhas de alface Bem, gente A gente comprou as mudinhas aqui A gente sempre compra as mudinhas já prontas Assim O meu pai fala que 38 dias Ela já tem que estar pronta pra colher Grandona mesmo já Então a gente vai plantar as mudinhas Mas eu vi no canal da minha amiga Segredos da Máquina Eu acompanho Segue ela lá Que é um canal show de bola Ela compra Comprou pra plantar na... Na horta dela Vem tirinhas E a sementinha já Aí ela coloca na horta E cobre E nasce Eu nunca vi aqui no Brasil Ela mora nos Estados Unidos Vou deixar o link do canal dela aqui Pra vocês darem uma olhadinha Segue ela lá Que é um canal show de bola Vamos plantar, amor? Vamos Hoje eu vou ensinar A vocês Como fazer mudinha de manjericão Quando você compra um manjericão Massinho de manjericão no mercado Você vai usar E logo vai estragar Uma semana na geladeira Ele estraga Então quando você usar As folhinhas Você pega o talinho E coloca num copo Com água Vai cada três dias Você troca a água do copo Olha o que acontece Vai criar raiz No galinho do manjericão No galinho do manjericão Vai criar raiz Você usa as folhinhas Deixa só o talinho mesmo E olha como começou a brotar já Criou raiz Agora eu vou plantar Na horta Ou num vasinho Olha aqui Você pode deixar no cantinho Da sua cozinha Usei uma garrafa pet Fiz furinho embaixo Coloquei terra E plantei esse aqui Da água Que criou raiz Coloquei aqui Terminamos de plantar Nossas mutinhas de alface Acabei plantando Aqui também Pecinho de couve Mas eu vou mostrar O crescimento deles A cada 15 dias Eu mostro como está A nossa alface Gostaram dessa dica? Olha a primeira vez Que eu faço Com a lona assim Meu pai fala Que dá super certo Então Hoje a gente testou Vamos ver como que vai ser O andar aqui Das mudinhas Né amor? Fica mais organizada A horta né? Vamos ver se a gente Se adapta com isso Senão a gente volta Para o método tradicional E também dá super certo O que a gente sempre fez Né amor? Sempre cuidei das hortas Lá em casa também Com o pai Então A gente sempre plantou O que comia em casa Era o que plantaram na horta Assim de verdura Sempre fresquinha né? Porque a gente não tinha Como era no interior Quando eu era criança Não tinha acesso A mercado sempre Então a gente Colocava tudo em casa Batata doce Batata normal Piabo Tudo O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Não pode cagar música Olha os direitos autorais Gente Gostaram então Da como a gente faz a horta? Espero que vocês tenham gostado E se vocês puderem fazer No cantinho da sua casa Eu acho que vale muito a pena Comer verduras saudáveis Legumes também A gente vai plantar cenoura Que hoje foi o dia da alface E o Henrique comprou duas bandejinhas Então quase não sobrou espaço Para plantar outros legumes Mas eu já pantei cenoura Beterraba Ixi Um monte de coisa né amor? O que mais? Espinafre Eu já pantei aqui Eles vão acompanhando Muita coisa dá para fazer Em vaso suspenso também A gente vai começar a cuidar dessa parte E mostrar para eles O que eles podem fazer Inclusive em apartamento Em apartamento né Que tem bate só em uma janela Em nossa casa Beijinho a todos Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Diferente né Das receitas Mas muitas receitas Eu venho aqui pegar Tempero Pegar alface Para a gente acompanhar os pratos Então Beijinho Até o próximo vídeo Ah Não deixem de se inscrever no meu canal Dar o seu like E compartilhar com todos os seus amigos E o que vocês escutam de barulho De moto Quando a gente está filmando E fazendo Ali embaixo Passa uma rodovia Chamada Dom Pedro É muito longe E o barulho ecoa aqui dentro Então Desculpa aí Mas Esse barulho vocês vão ouvir De vez em quando Ah E se vocês puxerem depois Que eu falo um pouquinho das frutas Como a gente cuida dos pés de fruta Aqui em casa Só pedir aí Que a gente ensina também Né amor? Vamos mostrar Tem manga Bananeira Aí ó Olha que bonito Quem quer banana aí Olha lá Mas esse é o próximo vídeo Pé de amora O próximo vídeo a gente mostra pra vocês Coloca aí nos comentários Se querem aprender como plantam Essas outras frutas Que a gente manda pra vocês E realmente como plantar Como cuidar Ter que adubar Cada seis meses Então a gente fica Com a bola do que faz E a gente vai gravar um vídeo De composteira Fica atento aí No próximo vídeo Que a gente vai ensinar A fazer composteira Tudo em casa Compostagem Tá gente? A gente vai fazer a composteira Não, vai fazer qualquer coisa Compostagem Beijo pessoal Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau